Agora vem um número muito interessante da Frida, profissionalíssima, talento puro, homem, fama. Vamos ver o que a Frida vai aprontar pra gente, pra vocês aí da Brasil Flash TV. A Frida vai aprontar pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente. A Frida vai aprontar pra gente, pra gente, pra gente, pra gente. A Frida vai aprontar pra gente, pra gente, pra gente. Pra gente, pra gente, pra gente. Pra gente, pra gente, pra gente. 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 Pra gente. Pra gente. Pra gente. Pra gente. Pra gente. Pra gente.